O que é a TV? O que é a TV semana passada? Venha conosco nos ajudar a consertar. Ah, é uma festa. Clock, se você demorar, então ficará perdido no tempo pra sempre. E o Mobius vai perder toda a pele dele. Lavamos nós. Escute com muita atenção. Aperte o botão verde. Pode estar um pouco preso. Eu preciso te dizer... Não pense em gracinha. Então é agora? Ou nunca? Tem uma coisa que você precisa ver. Loki, você tá ficando desesperada. Você é um higiene? Você é um homenzinho ridículo? Eu me descontrolei. Outra vez, mantive Nova York inteira como refém com um exército alienígena? Olha, acontece.